A cavalaria da PM de Nova Mutum recebeu de forma anônima uma informação que um veículo gold cor cinza estaria comercializando entorpecente na Rua das Canelas, no bairro Jardim Ágata, aqui em Nova Mutum. De imediato começaram as diligências e conseguiram visualizar o veículo. Nele estavam dois homens, um de 30 e outro de 28 anos. Em busca no carro, foi encontrado um pedaço de maconha e com o suspeito de 30 anos, um invólucro de cocaína. Questionados, eles afirmaram ter pego as drogas na Praça Santa Terezinha e que eram usuários. Os dois foram presos por uso ilícito de drogas e encaminhados juntamente com o veículo até a Delegacia Judiciária Civil para as devidas providências.